E esse é o único cartão que eu pago anuidade, 695 dólares, no entanto, esse cartão você isenta a anuidade dele pelos gastos que você tem com o cartão. Então, só para que você entenda, quando eu falo que eu não pago anuidade de nenhum cartão, eu me refiro nesse caso desse cartão por esse motivo. Então vamos lá, exatamente como o Juliano fez, ele tinha, se você pegar o Juliano algum tempo atrás, ele tinha alguns cartões que ele considerava os melhores para ele. Ele tinha a Ludainers do Bradesco, ele tinha cooperativas, né? Então assim, o Juliano tinha um perfil aqui de cartões que eu não teria. Hoje sim, e eu me lembro desse cartão dele aqui, principalmente esse cartão dele, que ele estava desistindo desse cartão. Ele estava desistindo desse cartão aqui, né? Eu lembro muito bem desse cartão que ele estava desistindo. Então vamos lá. Por que que eu tenho hoje, comigo, tá? Esses cartões, deixa eu pôr eles em pézinho, para não faltar aqui o primeiro, os dados para vocês, tá? Então vamos lá. Eu vou começar pelo Safra. E por que que eu quero esse cartão do Safra? Vamos lá. Só para que vocês entendam o meu raciocínio, tá? Eu vivo do que hoje? Canal Cartões de Crédito Alta Renda. Quando eu viajo, qual que é a sala que eu mais gosto hoje em Guarulhos, que vocês sabem? Qual é a sala? Sala do Safra. A sala do Safra, ela tem uma limitação de horário para clientes com o Priority Pass. Então, por exemplo, se você estiver viajando das 11 da noite até as 2 da tarde, eles permitem que você usa o Priority Pass, 3 horas antes do voo. Quem é cliente Visa Infint do Safra não tem limitação. Então se eu for 2 horas e 1, meu voo é 3 da tarde, 5 da tarde, como vai acontecer agora de eu viajar 5 horas da tarde, eu posso ir com o cartão do Safra, eu posso entrar e levar um acompanhante, que eu não serei barrado na sala que eu mais gosto. Então, de todas as salas de Guarulhos, a sala que eu mais gosto é a do Safra. Então, por eu gostar da sala do Safra e ser uma sala exclusiva, eu não pago anuidade desse cartão. E eu não pago tarifa na conta corrente. Então, por eu não pagar anuidade, na verdade, eu quero deixar claro para vocês que esses 10 cartões que eu vou mostrar para vocês, apenas um eu pago anuidade. E eu vou explicar para vocês porquê. Então, esse cartão do Safra, esse cartão do Safra, não é para usar o cartão, não é para gastar no dia a dia, nada disso. É simplesmente para que eu tenha acesso ilimitado à sala VIP do Safra. E como eu não pago anuidade do cartão, e eu não pago tarifa da conta corrente, eu mantive o cartão do Safra. E como o Safra está vindo com uma nova fase de evolução para a conta corrente, voltado ao segmento de alta renda, eu pretendo manter o Safra como uma conta boa para ser usada, né? Então, hoje, para mim, esse cartão só serve para usar na sala VIP do Safra nos horários que o Priority Pass não aceita, tá? Então, em algum momento, para mim, o Safra, esse cartão é top para usar em sala VIP, tá bom? Então, nesse sentido, por isso que eu tenho o cartão do Safra, tá bom? Só para vocês terem aí, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, isso, tá certinho, tá? Vou deixar isso por último, vamos para esse cartão aqui. Sysprime Black. Por que que eu tenho o Sysprime Black? Não tem nada a ver com sala VIP ilimitado, porque eu tenho cartões que me dão acesso ilimitado, todos os meus cartões praticamente são ilimitados. Então, desses dez que eu tenho aqui, só para vocês terem uma ideia, eu tenho um, um, dois, três, quatro, cinco cartões ilimitados. Desses dez, cinco são ilimitados. Então, não é isso que me faz eu segurar o cartão. Esse cartão, ele tem um spread de 0% para usar fora do Brasil, o dólar comercial. Em algum momento, você está usando o cartão, em alguns lugares não aceitam o cartão América Express. E em alguns lugares não aceitam a bandeira ELO. Aqui em São Paulo, juro para, acredite se quiser, né? Então, o que acontece? Em alguns momentos, eu sou obrigado a usar o débito por força maior. E para usar o débito, eu uso esse cartão. Por quê? Que ele passa no débito e eu pontuo 0.7. É melhor pontuar 0.7 do que não pontuar nada. E usar fora do Brasil, caso eu não queira usar os cartões americanos, eu tenho um cartão com spread de 0% e o dólar comercial. E além de ser ilimitado ao lounge que, caso eu queira passar o cartão, eu não terei problema de ficar com aquela dúvida se vai bater, se vai liberar ou não vai liberar. Eu tenho certeza que vai liberar. Tanto que eu já mostrei para vocês cinco acessos que eu usei desse cartão. Por isso que eu tenho esse cartão da cooperativa Sysprime e eu gosto muito do atendimento do Sysprime. Eu gosto muito do gerente da minha conta. Eu gosto da agência. Eles não ficam perturbando você. Não ficam te ligando. Não ficam te enchendo o saco. Com nada. Então é uma cooperativa que deixa você à vontade. E eu gosto de trabalhar assim. Então, para mim, está show de bola. Segundo cartão. O terceiro cartão que eu queria e não queria perder é o Ducks. Esse cartão é ilimitado. Você já sabe muito bem dele. Cartão ilimitado ao lounge que, priority pass, dragon pass. Acesso às salas do BRB Co-Work. Em Congonhas eu uso direto. Eu moro mais próximo de Congonhas. Então eu estou indo quase que todo dia em Congonhas. Sala VIP Club Brasília. Estacionamento e cobertura. 10 mil pontos de entrada. Pontos que nunca expiram. O programa de fidelidade não é tão bom. Mas, quando aparece uma promoção, você transfere. Eu faço para o Latam. Então, nenhum problema com esse programa. Porque eu ganho 35% transferindo dele a qualquer momento para o Latam. Como vocês sabem, quem é cliente do Clube Latam. Eu sou cliente do Clube Latam. 35% eu transfiro, eu ganho pontos. Então, tendo promoção ou não tendo promoção, eu transfiro para o Latam de qualquer jeito. Então eu ganho de qualquer jeito também. Então, para mim, é um cartão fantástico. É o número 1 do Brasil. E um cartão que realmente dá orgulho de ter. Eu não estou me falando de atendimento de companhia do banco. Não estou falando da gestão do banco em si. Que vocês já sabem que não presta. Mas, em si, o cartão é maravilhoso. Então, BRB Dunk seria o terceiro cartão. Então, até agora, três cartões que eu manteria. O Porto Seguro Visa Infinity é um cartão que eu gostaria de ter também. Um cartão que tem acesso ao Dragon Pass, Lounge Key, Priority Pass, igualzinho o Ducks. Um cartão que tem pontuação boa de 3,5 para compras acima de 20 mil reais. Isenta anuidade a partir de 20 mil reais. Ou 100 mil de investimentos isento também. Lembrando que esse cartão Ducks, eu, Juliano, Dalton, nós ligamos, pedimos a isenção, ganhamos um ano de isenção. O SIS Prime não tem anuidade pelos gastos de 2 mil, que eu expliquei para vocês. E esse não tem anuidade nenhuma, tá? O Safra Visa Infinity. A Porto Seguro, ela é, por algum motivo, né, eu expliquei para vocês, eu tinha um cartão que foi convertido. Então, da mesma forma, sem anuidade. O cartão que tem todos esses benefícios, pontuação boa, programa de fidelidade maravilhoso. O cartão físico do Priority Pass. E um cartão que tem os pontos que nunca expiram. Um cartão que pode substituir o Ducks tranquilamente. Caso você não consiga ter o Ducks, esse cartão ele substitui o Ducks tranquilamente. Em termos de sala VIP limitada aos cartões. Priority Lounge, Dragon Pass e Lounge Key. Então, é um cartão fantástico. E agora com 4 adicionais grátis, né? Muito bom também. Esse cartão é um cartão que eu gostaria de não perder também. Que é o cartão azul Visa Infinity. Para mim, Leandro, ele é, hoje no país, tirando o Ducks, Se eu pudesse fazer uma classificação, Eu pudesse não, eu vou fazer, na verdade. Uma classificação dos melhores cartões por escala que eu concordo, E eu considero, seria o Ducks em primeiro lugar, E o TudoAzul Visa Infinity em segundo lugar. Para mim, quem tem essa dupla, não precisa de cartão nenhum mais. Logicamente que eu pegaria um trio, Um trio que eu faria seria esses daqui, ó. Esses três cartões, eu acho que você estaria muito bem servido. Duas bandeiras Visa e uma bandeira Mastercard. Esses três cartões seriam meus três prediletos. Hoje, seriam meus três cartões top de mercado. Hoje, esses três cartões. São coisas que você jamais deixaria de ter em benefícios. Porque é um cartão que tem benefícios, você enxerga isso nele, Você enxerga os benefícios desse cartão, E você enxerga os benefícios desse cartão. Então, são cartões que eu teria tranquilamente, tá? Duas passagens internacionais, Perdão, uma passagem internacional de graça, Duas nacionais, Classificação Diamante, Ilimitado a Sala da Azul, Ilimitado a Sala do BRB Cowork, Em Congonhas, Pontuação Elevada de 5,25, 4,50, Companion Pass, Acelerador de Pontos, Pontos que nunca expiram, Então, seria um cartão aí fantástico também. Outro cartão que eu também não trocaria, É o Smiles Visa Infinity. Eu sou diamante nele, E eu venho sentindo benefícios pra mim. Inclusive, eu já usei oi, É 13, 13 daqueles 15 que eu tenho direito, De passagens por 35 mil milhas, Né? O mínimo. Então, eu consegui também, Atingi esse benefício com esse cartão. E eu emito de vez em quando, Pro Edinho, pra minha mãe, Né? Pra vir pra São Paulo, Com a Smiles, Eles vêm em volta de Smiles de graça, Não pagam nada, É um cartão fantástico, Que permite, Além de você poder usar o shopping, Trocar por vários produtos, Que eu já expliquei pra vocês, Que eu uso muito o shopping da Smiles, Eu adoro. É um cartão que eu gosto demais da conta. Eu gosto demais da conta. O Latam Vizinfint, Não é um cartão que eu idolatro, Nossa, que maravilha. Não. Só que o Latam Vizinfint, Por eu não pagar a anuidade dele, Junto ao Minhas Vantagens, Do Personalité, Nível 2, 3, Eu mantive ele, Eu tava cancelando ele, Cancelando o Infinite, Do Personalité, O Black, Por ter chego, Já expliquei pra vocês, Por ter chego, Minhas Vantagens, Eu acabei segurando esse cartão, Pra não perder, E pra mim foi muito útil, Que eu cheguei a usar esse ano, 10 cupons de presente, 4 do clube, E 6 do cartão, Eu ganhei 10 cupons, E todos eu fui atendido, Eu fui pra Cartagena, Com o Guilherme, Nós usamos os cupons do cartão, Todo mundo usou, Funcionou perfeitamente, Então é um cartão, Que eu não, Não teria, Se eu tivesse que pagar anuidade, Hoje eu não teria mais, Mas como eu não pago a anuidade dele, E esse cartão da Latam, Ele me dá a possibilidade, De, De, De ter os cupons, Então eu prefiro ficar com ele, Por esse motivo, Tá, Sala VIP da Latam, Não é uma sala que eu, Nossa, Que eu sou apaixonado, No entanto, Quando você viaja com a Latam, Você tem direito de usar esse cartão também, Tá, Então, Por esse motivo, Eu segurei o cartão, Também aí, Da Latam, Tá, Outro cartão, Que eu mantive, É esses dois cartões aqui, Santander, O Limita, Esse meu é de metal, De metal, Cartão de metal, Santander, O Limita de metal, Visa Infinity, Tá, O que acontece, Essa dupla oferta, Eu pago, Uma anuidade só, Mas, Eu já expliquei, Mostrei pra vocês, Como que isenta a anuidade desse cartão, No vídeo que eu fiz pra vocês, No vídeo que eu fiz pra vocês, Eu ensino como que isenta a anuidade, Como todo mundo isentou a anuidade desse cartão, Tá, Como eu não pago a anuidade desses dois cartões, Na dupla oferta, Também é um cartão bom pra segurar, Pontuação 2.6, 3 pontos, Ilimitado ao Lounge Key, Ilimitado ao Lounge Key, Ilimitado ao Dragon Pass, Então é um cartão fantástico, Quando tem a dupla, Bateu, ganhou, Dobra os pontos, Os pontos se tornam melhor que o do Ducks, Vira 11 pontos, A cada 10 do Ducks, Aqui vira 11, E é um cartão fantástico, O meu é de metal, É um cartão também que eu gostaria de não perder, Como aquele é ilimitado, Me dá sete adicionais grátis, Eu posso emitir sete adicionais grátis nesse cartão, Ilimitado ao Dragon Pass, Ilimitado ao Lounge Key, Então é um cartão que realmente eu faço questão de ter, E o décimo cartão é o America Express americano, Ele é um cartão, Eu falei que é igual do Juliano, Mas do Juliano é do Bradesco, O meu é americano, E esse é o único cartão que eu pago a anuidade, 695 dólares, No entanto, Esse cartão você isenta a anuidade dele, Pelos gastos que você tem com o cartão, Então só para que você entenda, Quando eu falo que eu não pago a anuidade de nenhum cartão, Eu me refiro nesse caso desse cartão, Por esse motivo, Quando você adquire esse cartão, E você bate a meta, Você ganha 100 mil pontos, No caso, Alguns 150 mil e tal, 100 mil pontos desse cartão, Custa mais ou menos 5 mil reais, A anuidade desse cartão é 695 dólares, 3.500, Só de milhas que vale o cartão, 100 mil pontos que você ganha, Você mata a anuidade no primeiro ano, Já de cara com as milhas que você ganhou, Se você deduzir o valor das milhas, Que custa 5 mil reais, Menos esse valor, Você ganhou, Embolçou em 1.500 reais, Só que não para por aí, Ele te dá o acesso para você emitir, O global entry, Que eu emiti para duas pessoas, E eu e o Edinho, São três, Então eu emiti o cartão, Adicional, Na época, O Edinho para mim, Então nós emitimos, 100 dólares vezes 3, 300 dólares, Eu vou usar 200 dólares, 200 dólares, Do hotel que eu tenho direito, Agora, No mês de dezembro, Então eu vou ganhar 200 dólares, Do hotel que eu vou me hospedar, E eles vão me dar de presente, 100 dólares, Para me gastar dentro do hotel, Então eu vou ganhar mais 100 dólares, Só aí eu já ganhei 600 dólares, Só que eu fui, Viajei várias vezes para fora do Brasil, Esse ano, E eu usei o Uber, O Uber eu ganho 20 dólares por mês, Eu usei já nas minhas viagens, Montevidéu duas vezes, Fui para Nova York, Fui para Miami, E eu fui para Cartagena com o Guilherme, Então eu já usei, Esse Uber, 2, 4, 6, 8, 8 vezes 20, 20, Desculpa, 20, 40, 60, 80 dólares, Então, Eu ganhei de Uber, 80 dólares, Eu fui com o Edinho e Jean, Para Miami, E lá eu usei no Walmart, E ganhei 40 dólares, Então, Eu já ganhei, 720 dólares, Sem contar os pontos do cartão, Então, Eu já paguei a anuidade desse banco, Do caso, Bankpar, Com o que eu ganhei, Desse cartão, Sem considerar as milhas, Se eu colocar as milhas, Eu tenho aqui mais, Vamos falar, 5 mil, Quanto que dá? 1.5 mil, Dá 1.000 dólares, Se eu, 5 vezes, É, 1.000 dólares, Se eu considerar aqui, Mais 1.000 dólares, Que eu ganhei com milhas, 1.720, Se a anuidade dele, É 695, Vezes 2, Dá 1.390, Com mais 695, 2.000, Ou seja, Praticamente, Eu tenho 3 anos garantido, Com esse cartão, De anuidade paga, Tá certo? Então, É por isso que eu falei para vocês, Que esse cartão é maravilhoso, Que eu não pago o Spread, Eu não pago o IOF, E eu ganho benefício com ele, Tá? Por isso, Eu tenho ele ainda, Esses são meus 10 cartões, Que eu tenho hoje, Que eu gostaria de não perder, O America Express, The Platinum, O Americano, O Santander, O Limited, Mastercard Black de metal, E o Visa Infinite de metal, O Latam, Visa Infinite, Personalité, O Smiles, Visa Infinite, Santander, O Tudo Azul, Visa Infinite, O Sys Prime, Mastercard Black, O Visa Infinite Dunks, O Safra, Visa Infinite, E o Porto Seguro, Visa Infinite, Esses são meus 10 cartões, Que eu gostaria de não perder, Devido aos benefícios, Eu vi que estão chegando muitas mensagens, Aqui por e-mail para mim, E também aqui para mim, No particular, Quais são os limites? Então vamos lá, Porto Seguro, O Visa Infinite, 250 mil, Safra, 60 mil reais, Ducks, 240 mil reais agora, Sys Prime, 40 mil, Azul, 40 mil, Santander, 180 mil, Latam, 40 mil, Santander, O Limited, 70 mil, E, America Express, É sem limite pré-estabelecido, Mais, 20 mil dólares, Tá? Esses são os limites dos cartões, Que eu tenho aí. E aí